Tá valendo, hein? Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramir e seja bem-vindo para mais uma live on do Colecionador Direto do Mega Drive E primeiramente eu gostaria de agradecer ao Bruno, o Bruno C Ele que fez essa nova arte aqui do... 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 Layout, né? Do... do... Ô caralhas, põe e clica aqui Travou tudo aqui, Bruno, eu ia mostrar que era um de cada cor aqui Como vocês podem ver, tem um layoutzinho novo, mais padrão aí É... então, Bruno, muito obrigado, um abraço, você me ajudou muito E agora vamos sem mais delongas, vamos começar Bom, o jogo que eu vou jogar hoje é um jogo sensacional É um jogo que foi pouco compreendido na época de 2014 A galerinha que se interessar aí no cartão SD do Colecionador Com todas as ROMs, todas as packs e o caralhas em tudo Meus links e endereços eletrônicos estão na descrição E vamos jogar uma ROM do Sonic Hackers Contest De 2014, mais uma aí, bem separada Sonic 2, Terrence of Charles, né? E o que que esse jogo tem de diferenciado? Nos consuma! Vem comigo, Prostigafanhoto! O Marcelo, o Fábio, o Luciano, o Mequia... É Mequias? É Mequias mesmo Nos consuma! Bom, tem o modo Versus e o modo de um Frost Dust Bom, galerinha, compartilha a live aí, ó Carolina acabou de entrar Bom, e qual que é os movimentos? O Sonic pula e dá esse dash no alto Pode ver que é bem seco Mas o Sonic, quando você pula, você pode apertar o A E ele faz isso, ó Ele se solta igual a Frost, ó Isso! E a gente pode casar esse movimento aqui, ó Junto com o A Uh! Viu como é que? Viu como é que? Uh! Ele acelera Opa! Uh! Eu acho que se... Ô, viado Se apertar o... 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 O B e o A Ao mesmo tempo Ô, caralhas É um espinho, é um... Opa! Onde eu aqui Então, tipo Eu acho que é mais interessante Pula com o B, aperta o A e o B, ó Uh! Bom, eu dou uma testada nessa aqui Esse aqui é mais um vídeo exclusivo da série Hackers, do U Colecionador É... É um Sonic aí que... Aparentemente, ele é um jogo bom, né? Uh! Uh! Nos consuma! Opa! Tá sem anelzinho Sem anelzinho não pode, né? Ah, mano! Olha onde o negócio me matou, mano! Por isso que eu não gosto, mano! E outra, só lembrando que vamos utilizar de save state nessa versão, né? Eu acho que tem algum bizu aqui, ó Segurou pra baixo... Ah, então não dá pra... Uh! Vamos por baixo agora, só de raiva Uh! Não, da hora que ele... É que ele vira a Prust do novo mundo, né? Uh! 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 Dá pra saber se morre, se cair ali Olha lá! Uh! Mano, um cavaleiro nunca cai duas vezes no mesmo golpe, né, mano? Uh! Uh! Ó! Musiquinha de Sonic 1, cara! Eu gostaria que vocês prestassem atenção aí, ó! Esse cenário de fundo é lindo! É algum game de Sonic... Olha essa música remixada da Ace Cap, cara! Vou até aumentar! Uh! 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 Lembrando que essa música do Ace Cap, lembrando que ela é relacionada ao Sonic 3, cara, é uma música, assim, perfeita, uma das melhores, né? Eu considero ela uma das minhas melhores, né? Ah, oi, até um glitch ali, ó! Opa! A dificuldade em colocar um negocinho na parede, eu achei muito interessante É... Algo que outros produtores de hacks de Sonic não fizeram Não vale, ô caralhas! Lembrando que a ROM ainda existe bugs, né? Infelizmente Nove pessoas, nove crushs do novo... Ah! Uh! Mais uma telinha salva aí Musiquinha do Sonic 1, salvamento aí, ó! Quem entrou aí, o João Rafael Minha tia Célia Beijo, tia! Minha tia tá acompanhando ao vivo de lá do Paraná, aí, ó! Gostei do visual e do som, hein? O que que aconteceu aqui? Mano! A ROM era só uma demo, mano! Me consuma! Bom, não vamos perder a live e vamos pra outra hack de 2014 Sonic 1 Python Ou, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, ó Ixi, esse Sonic 1 MZ aqui é embaçado, hein? Vamos no Sonic 1 Edition Python 2014 Vamos lá, vamos ver se essa ROM aí Qual que é o propósito dela aí Nos consuma É, o áudio dela já é meio diferente O SEGA, né? Python, não deu nem pra ler Deixa eu até arrumar o áudio aqui É, salve! Pode salvar Bem-vindo a Sonic Python Edition Informações sobre o game Só jogar Apertei Start Tela começou Novo game Não salve É, ABC Reseta o game, hein? Start e continua Eee, já vi que deu erro esse Python aí, ó Vamos no Sonic Edition Python 2 Vamos de novo Vem comigo, Prestigafanhoto Vem comigo O Jorge O Clóvis O Joey Bieliton Vamos ver Ixi, essa do Python não vai, não vai Mano, eu ia até jogar, mano Mas essa daqui E o Sonic Egg My Dust Edition Será que vai? Meu irmão Eu ainda vou viver pra jogar todos esses hacks Aí, ó Vixe Ó Sonic Amarelo, hein? G-Wolf Mano No Mega Dos Consuma Agora que vem o SEG, hein, mano? É Prost É Prost Ó, Sonic Studio Sonic Retro Que só faz as melhores hacks do Sonic Só isso Deixa eu ver aqui, ó Código não funciona Apertei Start 2014 Vamos ver o que essa hack tem pra apresentar aqui Opa Mais uma hackzinha simples do Sonic Não mudou nada Virou a Prost de Novo Mundo Parece que Tipo Uma pizza ali É interessante O que tem de apresentação Não tem de 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 conteúdo, né? Eu acho que a apresentação É Melhor que o jogo em si Passamos a primeira tela, né? E vamos sortear aí Outra hack aí Do Sonic aí Não pula duas vezes Não dá dash E Eu acredito muito Sem entrar no moedão Olha só o tamanho do moedão, velho Nos Consuma Vamos lá Hoje faz um ano de lançamento do novo Mega Diego, você tá usando o novo Mega? Não Eu tô usando o Mega Drive 1 Original O primeiro Mega eu tô usando Né? Então nos consuma É Vamos ver se nós achamos algum hack do Sonic 2 em 2003 Recreation Parte 1 Deixa eu ver Versão Beam E versão Contest Vamos lá no Recreation Sonic 2 Recreation Né? Esse aí, tô calmo Não sei se funciona Vamos testar vários hacks do Sonic aqui, ó Opa, o Sonic já derrubou o SEGA Já é um atributo maior Sonic Estúdio aí, mano Esses caras sabem fazer Sonic Mas ele não faz pouca coisa, não É o mesmo cara também que... Ó, o Sonic 2013 Uma hack do Sonic de 2013 Portal Vixe, mano Essa hack aqui é pancada, mano Nos Consuma Essa aqui, mano Sonic 3 Aqui é Configurações Saiu aqui, ó Opa Vou comprar uma tela aqui, ó Eu não gosto muito porque é essa tela aqui Mas é... Vamos lá Lembrando Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Eu acho que é essa hack aqui Que tem os primeiros inimigos do Sonic Musiquinha do Sonic Adventure, né? Convertida pra Mega Ó, lembrando que esse jacarezinho aqui Ele é um jacaré Que era pra ter saído no Sonic 1 Fica aí uma informaçãozinha bem legal Ó, o Sonic ele pula igual a prancha, ó Ele pula de peito aberto, mano Nos Consuma! Lembrando aí que já mostrou até uma paisagem... Uma paisagem, não... Uns sprites de reflexo que eu acho muito louco Que caralhas! O meu ainda não consegui Ó, Valina aí! Salve, Valina! Tamo junto! Ó, aviãozinho do Tênis! Airbrush, airbrush Vamos pro bônus? O que aconteceu? Especial estágio obrigatório Aí eu gostei, hein? Aí aqui é malandragem Vou até aumentar a musiquinha Ô, viado! Pega Objetivo, ó Objetivo Vamos ver se eu consigo pegar todos os anelzinhos da tela Nos Consuma! Ô, viado! Peguei e foi tudo Tartaruga parada ali Quietinha no canto Eu pulei na boca dela, mano Ó Ô, viado! Foi mal aí, gente? Vai cagar a meteora ali, ó Ah, legal! O bônus estágio da situação Eu acho que é mais difícil Você tentar pegar 50 anéis aqui Do que você tentar pegar naqueles... Olha, mano! Ah, agora eu sei por que eu morri Porque eu fiz isso aqui, ó Eu me... Eu me joguei em uma prost Por isso Não foi eu que errei É que eu pulei duas vezes mesmo Nos Consuma! É a live on do coleciona... Ó, você wins Você venceu Ó, caiu uma prost lá embaixo Compartilha aí, galera! Ó, o Dan Freitas acabou de entrar Bom, a primeira tela foi concluída Ó, não dá pra entrar no número 2? Não dá Número 3 também não? Número 4 também não? Então vamos ver o número 1 de novo O que aconteceu? Nos Consuma! Vamos ter que passar de novo, é isso? Ah, o cenário mudou Vamos ver o caralho assim Eita brilha, mano! Uh! Ó, tá de tarde, né? Uh! Nos Consuma! Pegou velocidade Agora vai pra cima Conselador correndo Subiu na tela Esse Sonic é o Raio Azul! Nos Consuma! Tá pensando em quê? Tá pensando em quê? Uh! Ah, mano! Tá aí o bichinho protótipo Que os caras reaproveitou, mano Uh! Mano, ele pula igual a Presti Do Novo Mundo! Galerinha, esse vídeo tem como um oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição Vem comigo, Presti Gafanhoto! É um novo Star... Vixi, agora chegou o Master Ah, aqui vai ser moleza Que é a Presti Do Novo Mundo! A musiquinha ficou legal A música... Show de bola Deu até pra bater três Tá sossegado De lá, daqui até lá Ele morre Uma Duas Vai, Tails! Vai, Tails! Três Agora vai! Agora vai! Subiu! Eita porra! Nos Consuma! Tá pensando o que? O que é? Ó! Ó! Vai, Tails! Vai, Tails! Uh! Na sua cara, fio! Ó, vem! 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 Pega, Tails! Pega! Pega, baixinho! Pega! Ó! Ah, aqui já vim com o cara Já deu uma aceleradinha, né? Uh! Tá! Puxa! Já apareceu, eu pulei Ah! Olha a música, véi! Vou até ficar quietinho, mano Ele grita Au! Au! Parou, CGzinho Ó! Explode de uma maneira Muito legal Que é a original Sonic Recreation Parte 2 Aí Tá de parabéns Ó, ainda falou Não sei o que Falou Caralhas! Uma coisa assim, mano Nos consuma, mano Bom, tá aí Sonic Recreation A gente foi pra jogar um Adriano Cruz Já deu um caralhas Adriano, dá um liga aí No layout Que o mano fez aí Pra nós aí, ó Eu vou até dar um OBS Studio Maior aqui, ó Só pra vocês verem aqui, mano O Bruno Representou, mano E a gente pode até Trocar aqui agora De cor, ó Tá rosinha Agora tá verde Agora eu vou colocar Um azul, ó Ó É, pia Que é de mal É prâncio É prâncio É prâncio É prâncio Subiu aqui, ó O vermelhinho Opa Vermelho é legal E essa aqui é a base É a original, né Que ele se inspirou a fazer Não, nos consuma, né, mano Eu vou deixar rosa Porque rosa Tem tudo a ver comigo, mano Vamos ver aqui Subiu mais uma Subiu mais uma Ó quem que mexe no OBS Studio ao vivo, mano Chupa essa aí, Valina Nos consuma, mano Agora vamos Parou Subiu Subiu Na tela número 2, mano Recreation Luz conquiste, fi Ó, mano Olha o design Dessa tela, velho Tá Ó Gostei Ó, o bicho novo aqui, mano Agora eu não sei Se esse aqui também tá Na Na Beta do Sonic 1 Eu acho que deve tá Porra, ó Legal Não pula duas vezes Debaixo d'água Até porque Não tem um porquê Pular duas vezes Debaixo d'água Ó Vou correr da flecha Ah Uh Explosão múltipla Eu acho que vale Vale ressaltar isso também Ô caralhas Nos consuma Uh Vou pegar o oxigênio Tomei uma vida Porque eu fui Zoião, né Hashtag Fui Zoião Ó, mano Meu irmão, ó Porra, mano Os caras Capricharam Legal nessa Rom aqui, mano Ah, mano Vai, Tails Vai, Tails É tela d'água É o colecionador Corre Tá na contenção Estourou Virou bolinha Pegou anel Subiu Ô, viado Ô, viado Os caras Fez na maldade Já fez na maldade Os caras Já fez na maldade Não vai Vai, vai Tem que subir Pra pegar o oxigênio Pegou o oxigênio Nos consuma Tá Puxa Agachou Aí, caralhas Tomou dano E o colecionador Toma dano Vai de novo Mano Nos consuma, velho Ó Olha que estrelinha linda, mano Caralho Os caras Manjam Fazer Hack Do Sonic, mano Cê é louco, mano É Realmente O Valina Falando Que os cenários Da Hack São muito lindos E, cara Realmente Eu tenho que Concordar com eles Olha que Olha Olha esse Primeiro que o Sonic Ele pula Igual a Proust, mano Vai lá, gente Vamos comprar Sonic Mania Vamos Vamos ostentar A SEGA, fi Cara Você só não joga Jogo Olha que cenário Bonito, cara Mano Você só não joga Jogo novo Você só não joga Jogo novo Jogo bom Jogo da hora Jogo bem feito Jogo Jogo hacker Do Sonic De fã pra fã De um cara Que construiu o jogo Porque o cara gosta Porque o cara manja Se você não quiser Né Porque o cartão Do colecionador Tá aí, mano As melhores hacks De Sonic Nos consumam, mano Não, detalhe Olha isso aí O Sonic correndo As imagens Né Os clones Do Sonic Você é louco, cara Os caras abusam Da velocidade Mano Olha Isso Me Me consuma Quase me consumiu Aqui agora Vai, subiu Ah Uh Ah, mano Ah, agora E agora Lembrando que eu tenho que Tô jogando uma hack Eu tenho que dar Save State Eu até esqueci De dar esse save state Aí Porque Hack é foda, mano A gente joga uma hack E aí A gente morre Ou fica bugado Em algum Em algum canto E aí Acaba destruindo a live Porque a gente Morreu, né Ó Ó Ó Ó Ó O viado, mano E agora, mano Agora Beleza Agora pegou os anelzinhos Já nos consuma Uh Já vou dar aquele Save State Maroto, né Uh Ó Mano Olha que bagulho Que bonito, cara Não Mano Eu quero morrer Quando eu tô gravando live Os caras querem mandar mensagem Pra mim, cara Eu não vou responder Olha E aqui é uma armadilha Da porra Olha, mano Ó Ela parou Ó Sonic Que nada Que isso Caralho Ó É Presto É Presto É Presto É Presto Tudo O viado Ai, caralhas A tela tá caindo O colecionador Tá na contramão Tá correndo É o raio azul Tá explodindo Caiu Morreu Morreu Puta Merdias Vem comigo Pra esse gafanhoto É o colecionador Dá um save state Dá um caralhas Subiu Opa Subiu Ó Vamos lá Opa Vamos ver O que que dá aqui Uh Uh É, não foi Já dou aquele save Maroto aqui Ó Vem comigo Presto Gafanhoto Bom, se tiver alguém Do grupo de whatsapp Do colecionador Assistindo a live On agora É Compartilha lá Gente Ó Caralhas Memo Ó Mas Puxa Ó Mas aqui é trairagem Ah mano Vai morrer Vai morrer Vai morrer Renan Nos consuma Mano Aqui foi pauleira Aqui já perdi Grande Ramiz Aqui o João Ó Salve João Salve Tiago Ivan Nos consuma O Valina O Valina acompanha a live O Sonic tá correndo Eu sou o Raio Azul Me consuma Já caiu igual a Prust Tem um sapinho ali na frente Já tá manjado O sapo pulou pra cima Agora vai as Prust É Prust É Prust O sapo ainda contra-ataca O Sonic é o Raio Azul Ele corre pela água O colecionador vai na contramão Não pode ficar sem oxigênio As vagabunda não param O Sonic para de correr Diminuiu a velocidade A ponte cai Ele pula Nos consuma O sapo tenta tirar vantagem Mas não consome Mano Isso mano Isso mano Morri duas vezes no final da tela Vem comigo Pra esse gafanhoto Vem comigo Esse vídeo tem como um oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios Muito mais Você encontra aqui Os links estão na descrição Não sei nem o que aconteceu aqui Não sei o que aconteceu Não sei o que se bugou Não sei o que Crategate Ah é que eu pulei aqui Aqui nós temos a opção De sair da tela aqui Quando a gente Quer né A música parece Tipo até Carnaval Night Ele fala alguma coisa Traduz aí o que ele fala Gente O que ele fala Ô viado É assim é É É É Ó Os caras Elegeram Mano Que hack Sensacional Cara Me consuma Tá pensando O que Fih Mano Aí Mano Me consuma Mano Cadê Agora vai Mano É hack de malandro É hack de malandro É hack de ab... Ô viado Quase que eu caio Nos consuma Ó Ó Isso Ó e manda dois ainda Mano Segundo Pintá Puxa É a live on do colecionador É hack de qualidade É mano É aqui demonstrando habilidade Mano É o canal do colecionador Tô sem anel Carambolou Deixou Ô viado Puxa As merda Vem comigo Presta que afanhoto Vem comigo E agora Ixi Agora acho que tá sem anel Ah não Tem anel aqui Ó Vamos pegar os anelzinhos Aqui ó Vem comigo Presta que afanhoto Vem comigo O Robotnik já tá lá em cima Duas batidas Três batidas Quatro batidas Cinco batidas Ó Caiu ali ó Tá na contenção O colecionador Ele bate Sai duas Agora só vai uma O três bateu Sobrou mais uma Subiu Casa dez Eu pago vinte na bola Tô na contenção É lindo isso Já dá seu caralhas No comentário A água subiu O nível aumenta Robotnik não para de bater Tá na contenção O Sonic vai um pra cada lado Nos consuma Minha toca acabou de estourar A flecha gruda na parede O Tails tá me atrapalhando Bate nele Tails O Tails não faz nada O Tails tá jogando por vida própria Eu não pedi pra ele fazer isso É um caralhas A minha toca tá escapando É um minuto de mestre Já tomei dano Pega anelzinho É moeda Luciano Fala moeda Luciano A live on do colecionador O anel tá ali Isso Nos consuma Nos consuma O colecionador bateu O nível tá aquático Aquakit rum Mano aqui é Carapicuíba Representando É a live Ó Agora são três Nos consuma Tá pensando o que Você vai pagar por isso Ó Ainda Falou não sei o que Caralhas Ó o Sonic batendo pele Vocês viram É Ó Mano Não nos consuma Mano Aqui ó Aqui ó Aqui ó Pra vocês ó Mano Vem comigo Proste gafanhoto Ó o Lucas aí Já deu o seu caralhas No comentário Parece que o número De batidas que você dá No vilão É É lá embaixo Quinze vezes É Teve uma hack que eu joguei Ô Valina Que é Vinte e cinco Batidas Mano Cê é louco Mano Os caras E outro Mestre não é fácil não Sem Sei lá Mano Olha que cenário bonito Mano Cê é louco Cara O que que é Sonic Mania Perto disso Cara Mano Olha esse peixe Mano Cadê esse peixe Mano Eu quero esse peixe Mano Cê é louco Cara que peixe Que peixe foi esse Que tal um arraso Uh Ó Dinossaurinho Me consuma Da primeira versão lá Que foi cancelada Na versão original Uma bolha Então teremos água Nessa tela Olha mano Que cenário louco Olha mano Os caras abusam Da velocidade Mano Nos consuma Mano Eu só quero isso Cara Eu só quero ser o raio azul Mano Olha isso Passa aqui Olha isso Aqui vai dar um loop infinito Por quê? Porque tem a malandragem Aqui Uh Opa Ó Ó Ó Uh 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 Ó Passou mais uma Nossa Pegou a velocidade Ali da puta Que eu pariu Como eles vão rápido Eu acho que vai fazer Outro loop Tá debaixo da água Mano Pegou velocidade Eu comecei a me empolgar Aqui mano É nos consuma É nos consuma Vem comigo Proste gafanhoto Vem comigo Vamos dar um abraço Lá pro César Lá de Fortaleza Aquele que Que me incentivou A usar esse bordão Proste gafanhoto Mano Nos consuma Mano É um caralhas mesmo Eu odeio tela Mano Assim ó Que você tem que ficar pulando Igual o Mario Mano Nossa Só faltou ser vermelho Ó Coluna matou Eu pensei que era apoio E agora Deixa eu ver Eu dei o pular no escuro Ó Tem uma base ali Tem anel Tem base Né Luciano Fala É moeda Luciano Uh Ó 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 Caralho Que que é Sonic Mania Perto disso aqui Cara Ó Ó Que piranha gostosa Mano Me consuma Mano Olha o zoom Dessa piranha Aí Quer dizer Ali Cara Aquela piranha Ali ó Cê é louco Cara Ó Virou bolinha Carambolou Deixou Agora desceu Igual a prancha De novo mundo Isso Tá Puxa Puxa O Viado O Sonic É o Raio azul Ele é o Raio azul Tá Porra Mano Correndo de cabeça Assim Mano Ataque de espinho Mano Ele não Toma dama Mano Não é anel E nem moeda É argola Todo Prust Todo Eu peguei o manual Fui correndo lá No quarto Agora Peguei o manual Do Sonic E fui lá Ver que é argola Ai Porque se ficasse A Tectoy Também falou Que se o Sonic Perdesse o anel Ia ficar meio gay E não pode Ó Especial estágio Objetivo Não sei se é sobreviver Ou se é matar os bichos Ou se é pegar As argolinhas Né Valina É Prust É Prust Tem que ser o Valina Pra estragar Minha 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 recepção Aqui Do Meu fluxo Aqui Não é anel É argola Vamos lá Matei dois Mano Mostra o seu Ó lá É porque eu apertei duas vezes Mano Não pode apertar duas vezes Ô viado Você é louco Filho Tá jogando truques Tomé Os caras Vem com uma bala Ali Mano Nos consuma Um Dois Três Quatro Ó lá Ó Ó Não sei se tem que matar Os bichinhos Não sei o que você É E detalhe Outra coisinha Também que vale Ressaltar a música A música Ficou bem legal Desse estágio Aí Ô viado Eu sabia Mano Agora eu não sei Ixi Eu tô sem anel Deixa eu até vir pra cá Passamos Você venceu Eu acho que A gente só tem que Caiu mais uma esmeralda Na terra Eu acho que a gente Só tem que Que Concluir o estágio especial E ganha Agora vamos escolher Mais um portal Agora abrimos a tela Número 3 Tá aí O jogo Sonic 2 Recreation Parte 2 Parece que é uma tela Igual a outra Não Já não é Porque essa daqui Tem uma decidão Do caralhas E a outra Não tinha O decidão Do caralhas Tinha o decidão Do Santa Poras Mas não tinha O do caralhas Então agora vai Nos consuma Mano Eu sou um raio azul Cara Tá dentro de mim Me consuma Mano Olha A cobra linda A cobra linda Cara A cobra linda Eu acho que Tá dando um loop Aqui Não tá não Gente O que vocês acham Opa Eu acho que Chega né Tá bom né Os caras já Ganadinhas aqui Ó Ó Ó O viado Bicho Todos que removeram ele Da versão original Ó Ó Ai que obra linda Subiu 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 Topo Vamos ver Eu acho que Eu tô perdido Aqui Gente Olha O que aconteceu Ali Bom Eu acho que Eu voltei Um pouquinho Ó Ó Ó Ó Ó Dinossaurinho Me consuma Mano O cenário é tão bonito Mano Dá vontade De você nem sair Da tela É a prece Do novo Ó Lembrando que É bom Dar aquele Save State Maroto Passei mais um checkpoint Aqui ó Mano Esse Sonic Eita porra Mano Vai 1, 2, 3 Subiu Olha o tanto De olho Que tem Esse bicho Aqui Mano Ó Subiu Ah mano O que aconteceu E detalhe Né O Caralha Tá parecendo Tá jogando Mario Subiu Eu vou até Dar o save Aqui Porque Não precisou Fazer nada E agora Será que eu voltei Para o mesmo lugar Mas é um Caralhas É porque ele Pula de peito Aberto Isso Vem Vem comigo Nossa Qual soma Ó Não Eu acho Ó Passando mais Um checkpoint Aqui ó Ó Ó Ó Ó Esse aqui Ficou 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 muito show Isso aí mano Fala a verdade Dá o Caralhas Aí ó Ó O Anderson Aí ó O Anderson Da lojinha Retro Gamer Nos consuma Anderson Ó O peixe Aí ó Peixe de Prost Mesmo Mano Ah Aqui é uma Tela Opa Aqui já tem Uma malandragem Né Olha que Olha que Mania E caralhas Agora virou Santa Toras Memo Os peixe Cai Mesmo E eu Tô Sem Anel Sem Argola Leva Alina Uh Mano Esse Vídeo Tem como Oferecimento A Lojinha Retro Gamer Do Anderson Jogos Consoles E Acessórios Você Encontra Aqui Os Lintes Estão Na Descrição Nos Consuma Vai Sonic Isso Mano Isso Mano Olha a Música Mestre Novo Nunca vi Esse mestre Na vida Essa bolinha Vermelha Quer dizer Que mata Né Ninguém Manda Bolinha Vermelha A toa Né Agora Não sei Se o Sonic Não pega Vou Vou tentar Atingir A bolinha Vou Dar O meu Save Né Deixa Eu Ver Se Atingir A bolinha A bolinha Dá Dano Acho Que A bolinha Vai Dar Dano Se Ah A bolinha Não dá Dano É um Ping Pong Aqui Ó Caralhas É pra ir Pro Outro Lado Não Se não acertar A bolinha Do jeito Que eles Querem Ó lá Não foi Eu acho Que vai demorar Um pouquinho Aqui ó Tá rolando Um tempo Ali ó Vai 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 Agora Eu acho Que tá Bem difícil Ó Acertou Uma Tá rolando Um ping Pong Só que a bolinha A ideia Era pra ficar Na tela Só que ela não Fica Eu vou esperar Ela bater Aí vai Subiu Não foi E o tempo Tá passando Au Vem comigo É o Sonic Recreation 2 Pra Mega Drive É o marrom De 2013 Nos consuma Mano Ó Quase Eu vou bater De ladinho Ó Ó Vem comigo Presta Gafanhoto Vem comigo Vem comigo Ó O Teios Ó Representa Isso Teios Isso Mostra Mostra Seu rabinho Pra ele Vem comigo Mano Tem duas caudas Ó E bateu lá em cima E voltou É pranço É Isso Olha só Mano É o colecionador Nos consuma Nos consuma Nos consuma Tá pensando O que F Olha Isso É um monte De bolinha Agora Ó Começou a pelar Agora Isso Isso Aí tá Porra Agora Gostei Isso Mano Agora O bagulho Ficou louco Nos consuma Agora Nos consuma O tempo Tá passando As bolinhas De espinho Tá vindo O colecionador Pega o anel As amarelinhas Bate Recaixa Mano Recalte cheia Isso Nos consuma Todas elas Ferem Agora tem Isso Pega Pega Anelzinho O colecionador Puxa Mano Tem bolinha Virada no caralhos Isso O Sonic Perde anel Tá na correria Tá na contenção Bate pra cima Bate pro lá Isso Perfeito Tá pensando O que Baixinho Tá pensando O que É a live On Do colecionador Vamos ver Vamos ver aí Ó Ó Fica aqui ó Pra apresentar A apresentação Bonitinha Ó Musiquinha Interessante Bem legal Essa eu gostei Vem comigo Proste gafanhoto Vem comigo O Adriano Cruz Acabou de entrar Aí ó Ó Ó Ó Ó O Hermes Falou Essa piranha Igual uma vagabuda Vem comigo Bom Agora a última tela do jogo aí Vamos ver como que vai ser Charles Engel Ô caramba Sai pra fora da tela Mano Não se consuma Ó Agora foi Agora entramos Galerinha O Jair Viana Acabou de entrar O Hélio Araújo O Anderson Tá aí Mano Nos consuma É a live on Do colecionador Já perdi uma vida Cabaço Cabaço Tá pensando Que tá jogando Mário Né Cabaço Vem comigo Vou tentar Vou tentar Ah Ouvi Já 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 fui Na emoção Já fui Na emoção Já vi Que tem que dar Aquele pulinho De Prost Ah Mano Vem comigo Ah Mano Vem comigo Prost Gafanhoto Vamos lá Ah Mano E pior Que tem que esperar O bicho Passar Mano Não é nem esperar O bicho Passar É vir aqui Natal Ô piada Mata o bicho Olha O bicho Caramba Mano Como que eu vou Passar isso aqui Véi Ó Uh Mano É que tá dentro De mim Cara Eu sou raio azul Mano Ó Subiu Vai subir não E agora Acho que tem que girar Ah Esse aqui gira Né mano Vai Ah Aqui ó Aquele parafuso Que tem na Metrópole Gaiden Lá E aí Tá Prigo mano Sai igual a Prost Do novo mundo É a Prost Do novo mundo Subiu Subiu Casa 10 Eu pago 20 Na bola O bicho Que fura Tentou me espetar Não conseguiu O colecionador Vai pra cima É a caixinha Do desespero Não deu nada Não ganhou ponto Tem inimigo novo Na tela Sapatinho Corre igual a Prost Mano Suas habilidades São incontestáveis O Sonic vai pra cima Ó Isso mano Isso Acelera ataque de budinha Vai pra cima Espetou Valina Dá um caralhas aí Valina Uh 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 De novo Ó viado E aí Ó Subiu Ó Mano Esse aí Eu gostei Esse aí Esse Ó Ó Ó Ó Nos consuma Vem comigo Prost Gafanhoto Ó Passou aqui Mais um Checkpoint Escondido O cenário Do jogo Chega e impressiona De tão bom Que é Mano Ó Tomei dano Numa caixinha Que tava Escondida Mano Eu não me conformo Com essas coisas Não Agora eu vou colocar Aqui ó Isso Isso Sonic Vai Vai Ataque de budinha Vem Ah Mas tem que ter um bicho Pra tirar toda sua glória Ali né Ixi É Eu acho que tem um caminho ali E eu tô sem anel Vou dar aquele save maroto né Porque eu não posso sentir isso Subiu Carregou Ó Eu gostei disso aqui mano Passamos mais um Ô Viado Sempre tem que ter um bicho Ainda bem que ele tava ali Porque senão Ele ia cair lá embaixo E ia ter que voltar tudo Ah mano Vem comigo Ah Ele tá dizendo pra mim Pular lá pro outro lado lá O Carlos Almeida O Carlos Almeida Entra na live O Alessandro tá aí É mais uma Prost do novo mundo Vamos devagarzinho né Pra gente não cair Já vou até dar aquele save maroto né Porque vai que cai de lá de cima também de novo Vamos ver ó Tá vendo Já ia cair E tem um bichinho lá na ponta Lá ó Que ele já vai dar o caralhas dele Lá ó Aqui eu peguei um escudinho Agora vai pra suavar um MC Donates Aqui ó Ó Aqui tem Eu vou salvar aqui Porque eu vou me jogar de cabeça Aqui ó Ó O viado Tá pensando o que fi Sonic Creation do Mega Drive aí É Tá aí um joguinho aí Que não dava nada Um hack de 2013 De Sonic Bom A galerinha Uma música Bom A galerinha que curte o colecionador E estiver interessado No cartão SD Só me chamar aí Os links estão na descrição E também eu tô vendendo aí Ever Drive Do Mega Drive O Hit Collection Ever Drive A galera que se interessar Né Nos endereços eletrônicos O meu novo telefone Tá aí na descrição E um bicho que voou ali Me matou ali ó Mas voltei no mesmo lugar Só perdi uma vida É um caralhas mesmo Vem comigo Presta esse gafanhoto Essa propaganda Me custou uma vida mano Cê é louco cara Me consuma mano Vou até cobrar mais caro No cartão agora Mano O Sonic Quando ele tá com muita velocidade Ele fica invencível Ô viado Subiu Casa 10 Eu pago 20 Na bola O colecionador Tá lá em cima Parece que é a última tela De Sonic Creation Part 2 O hack de 2013 O colecionador Testamos aí Algumas hacks Algumas não funcionaram Perfeitamente Né E aí Pra gente não deixar a live Que já demorou uma hora Pra dar início Meia hora aí É Testamos esse jogo aí Aparentemente É um hack bem legal Uh Passou aí Não precisa ser Ó Ó Aqui já tem um Moda habilidade aqui ó Que já é tipo Padrão Super Mario World Vem comigo Prost gafanhoto Já começa a aumentar Aqui ó Não sei nem Pegou a vida Nos consuma Tá pensando o que? É o colecionador Sonic Criati Vai igual a vagabunda Pega anelzinho Pega a caixa Tails Fica igual a Prost Do novo mundo Isso mano Isso Ó Parou Subiu Casa 10 Eu pago 20 Na bola Vem comigo Nos consuma Bom Falando aqui Da textura Do jogo É Eu não gostei Muito das cores Desse cenário Mas o jogo Sim tá muito bom É Os caras abusaram Da velocidade Já no começo Do game É Já na quarta tela Do game Aparentemente A última É A textura Não tá muito boa Né Mas assim Não tá muito boa Pra mim Mas é Caralhos Calma Calma Não tem pressa Igual o Mario Vai Isso Isso Vai Só dar aquele save Lá Porque eu não sei O que vai acontecer Subiu E aí Vai Vai O negócio faz uns barulhinhos Meio estranho Aqui ó Vou até abaixar um pouquinho O áudio aqui Mano Ô caramba Por que eu tinha que arrancar Meu escuro Aqui foi trairagem Aqui os caras Foi na maldade Isso Ixi que voou Sabia mano Eu sabia Mano Tava dentro de mim Cara Ó Vou até dar um save Porque eu sei que eu vou cair Eu só jogo Sonic Não jogo Mario Então vem comigo O chão explodiu ali ó É Tá caindo igual a prancha Não sei aí Qual que vai ser o procedimento Agora Não sei se eu salvei Charles Angel Zony Aqui é pra sair da tela Eu não quis sair O bicho que voou Não me atacou Aqui eu pulei Esquivei de outro bicho Vem comigo O texto Tá parecendo a prancha Caramba Eu coloquei pra baixo O negócio foi pra baixo Vem comigo Um design de tela Totalmente diferente Do padrão Sonic Mas que tem uma Uma jogabilidade diferenciada Eu acho que valeu Muito a pena isso Aqui acho que já indica né Esqueminha Ah mano Ô Mano Nos consuma Charles Angel Zony mano Vem comigo Pra este gafanhoto Vem com Mano Vocês viram que o Sonic Ele bateu o pézinho Pra trás Dá uma quicada Olha lá Viu Passou batida Ó Vem Deus Junto comigo Me acompanha E a Prost Vem me acompanha Isso aqui ó Só Vem comigo Que você passa de ano Vem comigo Dá nem pra ver Maroto que eu não quero voltar Maroto que eu não quero voltar lá de trás Que eu não quero voltar lá de trás não Mano Uh Ó Aqui é a praxa Mano Vale ressaltar que os caras Fez uma tela muito legal aí Valeu a pena De jogar com esse O viado Para de falar com os caras Deixa os caras Deixa os caras assistir Os caras fizeram uma tela do Sonic aqui Ficou muito legal Muito bacana Já vou dar outro save Que é onde eu morri Eu não quero morrer de novo Ó lá Vem 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 Mano É foda Não dá tempo Às vezes não dá tempo Você fica olhando aqui ó Uma Vou deixar aqui ó Duas Ó Ó Ó Caralhas mano Então As duas primeiras É na ponta Passa uma Passa duas Corre pra pontinha E tomo dano Mas é Prust mesmo É Prust É Prust É Prust Tá sem anel hein Tails Tá subindo rápido Caralha mano O bagulho Subiu rápido aqui ó Uma Duas Já salvou Mas aí é foda né Aqui eu errei hein mano Aqui eu não sei se eu vou conseguir passar Ah aqui já tá malandragem aqui Ó Mano o bagulho aqui é de malandro hein Essa tela aqui é legal mano Essa aqui Não desconsuma Ó Passamos aqui ó Pelo primeiro checkpoint Dar o save Primeiro hein Ou primeiro Ou meio da tela Assim podemos registrar Mas a tela é legal cara Falar que A tela A tela é É fácil Não A tela não É fácil Porque Exige precisão E as vezes você pode errar Um errinho bem besta Acaba custando Custando uma vida Custando tempo Retorno E isso é chamado de videogame né Ó lá Ai Tá Porra Mano Você é louco Cara mano Quem viu isso Dá um caralhas aí mano Mano Tá dentro de mim cara Cara ô mano Nos consuma mano Você é doido Véi mano Ó Ó Ó Ó Mano Tá dentro de nós Tudo véi Só compartilha a live aí Deixa seu caralhas No comentário aí E É mais um hack Impressionante Do colecionador Duas boladas aí ó Subiu 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 Olha pra cima Sonic não olha pra cima Agora entra no espinho E passa correndo E a tela é grande Ah mano Me consuma Me consuma É bolada vai A bolada vem Agora o Sonic vai pra cima Olhando pra cima Não olha O espinho tá ali O espinho consome O espinho consome Mano Aqui eu vi um negócio Aqui eu vi uma malandragem aqui Que os cara Os cara foi Meio que foi ligeiro Ó Já dá o save Um Ó Mano Ainda bem que eu dei o save A tela parece até ser fácil Mas não é fácil não Não O detalhe O bicho não quer morrer Ó lá Ó Ó Ó Ó Ó Cê é louco Mano E pra você aprender isso Você volta lá de trás E vem aqui perdendo vida Mano O bicho não morre E a musiquinha Vai ficando mais tensa Né Ah mano Olha isso Mano Vem comigo Proste gafanhoto Vem comigo Ó Aqui nós dá o save Já pra voltar daqui Aqui eu acho que tinha que tomar o dano Mano Não é possível Tem que tomar dano Mano Hashtag põe no comentário Tem que tomar dano Pra ficar bonitinho O Sonic corre Não tem medo de espinho Mano Eu sou o raio azul Me consuma Tamo subindo A tela já tem 3 minutos Não é fácil de passar A prancha Mano Isso Tá pensando o que F Olha aí O Anderson aí Da lojinha Retro Gamer Aí ó Bom Então passamos Acabou aí Não temos mais nada É Levels completos 4 Ainda tem mais não sei o que ali Então acredito que tem Bom Aqui não temos mais nada Subiu Aqui temos opções Bom Caímos no No mundo número 2 Action Aqui a gente pode escolher ABC Ou Boss Vamos colocar no A Para não precisar passar no Boss novamente E retornar a fase Né É Tudo aberto Né Tá aí uma demo Que valeu a pena ter jogado E é isso aí galerinha Bom Bom se você curtiu desse vídeo Né Clique em gostei Compartilha nas redes sociais Se você tá interessado em adquirir o Everdrive perfeito do colecionador Tanto o Everdrive ou apenas o cartucho Não Ou apenas o cartão SD Com todas as ROMs Os links e o meu novo telefone estão tudo na descrição E é isso galera E esse vídeo tem um oferecimento da lojinha Retro Gamer do Anderson Jogos, consoles, acessórios e muito mais Os links também estão na descrição Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a live até agora E é isso Muito obrigado E tô na contenção Perfeito Jogamos Sonic 2 Recreation Parte 1 Eu vou ver se tem a parte 2 Vou trazer pra vocês Beleza galerinha Então ficamos assim Mega Drive O passado É agora Perfeito